Eu pensei muito pra escrever sobre a segunda temporada de True Detective. Nick Pizzolatto entregou uma primeira temporada de uma série absolutamente incrível. A primeira temporada de True Detective é incrível e inesperada. Aí a HBO deu carta branca pra ele e ele decidiu não copiar mais ninguém. Oh, eu sou um gênio. E viajou na maionese. Ele fez um roteiro elaborado, complexo, genial, com diálogos longos e profundos. Oh, como eu sou foda. Só que não. A primeira temporada de True Detective é brilhante, uma das melhores coisas que eu já vi na televisão. Tem o ritmo certo. Tem o humor certo. É fechada. É linda. É quase perfeita. Enquanto eu assisti a segunda temporada eu meio que me obrigava a gostar dela, pois a primeira temporada tinha sido muito foda. Como é que o cara faz uma primeira temporada tão foda e uma segunda temporada tão perdida? A verdade é que eu percebi que depois de cinco episódios eu estava assistindo a série e meio que me fudendo com ela. Os arcos são meio sem sentido, alguns começam e não terminam, como o lance do pai do macumbeiro da Bezerides ou mesmo o arco do filho meio retardado do Rei Velcro, que no mundo real já teria sumido há muito tempo e não iria nem querer pagar pensão. E quando o Frank, um dos maiores mafiosos, idiotas e despreparados das histórias das séries, dá umas porradas no Negão e arranca os dentes dele com alicate, essa cena deveria mostrar como o Frank é foda. Só que eu fiquei só com vergonha alheia. No mundo real ele teria tomado um pau do Negão que comeria o cu dele na frente dos capangas. Falando em comer cu, Paul era um personagem até que interessante, mas ele não deveria estar nessa série. Nada do que ele fez resulta em nada e a gente nem se impressiona quando o cara morre. E falando em morte, no segundo episódio um dos personagens principais morre e você pensa caralho, como assim, o cara tem culhões pra fazer isso, essa série vai ser foda, vai ser do caralho. Só que ele não morre porra nenhuma, é o velho truque da bala de borracha, solução de roteirista meia boca. Foi nesse ponto que o pisolato matou a série. Aí tem o episódio do tiroteio em que todo mundo morre, menos os protagonistas. A série passa, nada acontece, a trama se desenvolve e a gente começa a não se importar mais com ela. Tanto que a série está rolando e eu não quero nem mais entender do que eles estão atrás, pra que servem os diamantes e essas coisas. Em certos momentos eu não sabia nem quem eram os personagens envolvidos na trama, deu preguiça. Eu passei a ver a série por osmose, torcendo pra que ela melhorasse em algum ponto, eu tinha fé. A primeira temporada foi incrível. Tem o episódio da suruba dos milionários que eu fiquei torcendo pra parecer uma putaria mais elaborada em nada. A cena dos peitos da Alexandra Daddario no sofá na primeira temporada é melhor que esse episódio inteiro. Aí vem o último episódio e a gente já está cagando pra série. A série termina meio patética, umas ideias mal elaboradas e nada chega a lugar nenhum. Os caras estão precisando de dinheiro pra fugir e a mulher joga o anel de diamante fora, claro. Os diálogos do Frank, Deus, as frases feitas e dramáticas, puta que pariu. No final, Pizzolatto resolveu copiar algumas cenas de algum episódio perdido de Breaking Bad e entregou sei lá o que no deserto com os mexicanos motherfuckers, o que foi aquilo, e aquela caminhada cheia de fantasmas, caralho, que bosta. Depois que a segunda temporada acabou você não precisa nem de muito esforço pra ver que Pizzolatto não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo. Os personagens morreram não pela elaboração das consequências das ações durante toda a temporada, eles morreram pelas tramas idiotas e irrelevantes que o Pizzolatto criou. A série terminou e com ela a HBO jogou tempo e dinheiro no lixo e torrou o prestígio da primeira temporada. Estou com a nítida impressão que o Nick Pizzolatto é um Wachowski. Ele fez uma primeira temporada genial, copiando e colando a ideia de um monte de gente e surpreendeu tanto que a HBO disse pra ele fazer o que ele quisesse. Aí ele decidiu usar as próprias ideias e deu essa merda aí. O que você achou da segunda temporada de True Detective? Deixe sua opinião nos comentários e visite aí na SFW, Not Safe for Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Este vídeo foi produzido com a ajuda dos patrões do Nerd Rabugento. Se você também quiser ajudar o canal a produzir mais vídeos por semana, visite a página do Nerd Rabugento no Patreon. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja meu patrão. Aproveite e assista aos outros vídeos do canal. Eu espero que a terceira temporada seja feita apenas com dois personagens, com bons atores e bem escrita, ou que nem aconteça. E aí E aí E aí